o pessoal olha aqui o cocaricuri lindo cachorro está verde tá gente só é bom gente comer ele quando está maduro está verde 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 mas quando ele maduro a gente corta aqui daí corta pontinha e descasca e come ele fica amarelo é uma delícia gente eu não tenho ideia quantos coquinhos tem aqui nesse cachorro outro cachorro outro lindo é o cocaricuri mais outro gente tudo de bom que deus abençoe tá bom com deus